Oi, olá, tudo bem? Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre o seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Portanto, cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor. Com tudo, com todas as criaturas, com todas as coisas. Coloque uma dose muito grande de amor em tudo que você fizer e você vai encontrar felicidade. Tchau, tchau.